Aí então estamos, né, ele matou o Dominus ali em 41 minutos e, sei lá, 11, 12 segundos Então praticamente 42 minutos de League Start, ele já tá entrando aí no Ato 4 Nem mata o boss ali, né, não tem por que matar o boss, perder tempo, ele só vai correndo e matando aí as packs necessárias que aparecem aí na frente, né Sempre colocando Orb of Storms e tal, utilizando Smoke Mine e Flame Dash E aí inicia então aí o Ato 4 com 42 minutos e 3 segundos Exatamente, e vai matando as packs pra manter a XP no... Eu diria que a XP dele tá bem no limite, então ele tem um controle muito bom da XP aí, né Caso você que esteja treinando não tenha um controle assim tão preciso, né É interessante estar focando mais em matar os mobs e ficar até... Até que às vezes um pouquinho acima ali da experiência necessária em alguns casos Mas sempre tentando manter a diferença de 3 a 4 levels abaixo da zona em que você está fazendo Você pode ver ali que ele entrou no Dread Lake com o level 30, né, e a zona de level 34 É, ele tá bem... ele mantém a XP desde o início aí, bem no limite Bem controlado mesmo Até agora não teve uma zone aí em que ele estava a level maior E em relação a mecânicas de liga, né, eu sempre falo pro pessoal skipar a liga inicial A menos que seja muito benéfica, né, porque por exemplo assim É... eu lembro muito da... vou pegar a Breach como exemplo A Breach, ela é uma... né, aquele ponto lá que se expande uma vez que você entra em cima dela E você tem que matar os mobs, mas não é sempre garantido que você vai ter um loot bom Então eu já recomendava naquela época pro pessoal skipar a Breach Que não fazia muito sentido durante o leveling Já no caso da metamorfe É... não é uma coisa que você... demora muito tempo pra tomar a decisão se vale a pena não fazer Por quê? Porque você passava o mapa É... coletava os samples E no fim da instância dava pra você sumonar a metamorfe e verificar Se tinha algum reward bom Eu tava recomendando o pessoal só abrir a metamorfe durante o leveling se tinha em unique É... com relação a isso, você acha que vale mais a pena Esquipar as mecânicas em geral e só fazer Essence Ou você recomenda, às vezes, perder um tempinho e fazer a mecânica da liga atual? Em um League Start, né, que vai ser uma situação diferente dessa do que ele tá fazendo nessa race aí agora, né Dependendo da mecânica da liga, vale a pena sim você parar pra fazer a mecânica da liga A metamorfe realmente foi... foi uma exceção, assim, bem legal Devido aos itens uniques e aos incursion, os itens da incursion também Que eles já dropam já com algum mod, assim, muito absurdo Então vem alguns com sand, HP... É, isso era bom mesmo Vem itens, assim, com os mods da incursion que são muito fortes, né Então o da metamorfe, no leveling, era legal de se fazer, sim Apesar de que a liga metamorfe iniciou com aquele defeitozinho de você ter que pegar os órgãos no chão, né Então aquilo eu gastava um pouquinho de tempo, né Era trampo, hein É, mas de qualquer forma ainda, conforme você matava os bichinhos, no meio do caminho, né Então você tá fazendo o layout com o seu objetivo de chegar no final do layout Durante esse caminho, os mods que você conseguia, os samples, no final do mapa ali era fácil, né Que nem você disse, era fácil de você identificar se valia a pena ou não você sumonar o boss da metamorfe ali pra dropar algum boot, né Então, em alguns casos ali, sim, valia a pena fazer a metamorfe Mas, até agora, na maioria das ligas, realmente não acredito que seja eficiente você fazer a mecânica da liga Então depende muito, né Tem que ver se vale a pena ou não É, isso é bem fácil de identificar, né Nos primeiros levels, assim, você já vê se você tá gastando muito tempo com a mecânica da liga Se a reward tá sendo boa o suficiente e já decide se você vai esquipar ou não, né Cara, aí eu via muito isso acontecer, porque tinha uns amigos que falavam assim Ah, eu sei que tem que upar o leveling rápido, mas eu só vou fazer uma mecânicazinha aqui dessa nova liga Daí o cara achava divertido e falava, vou fazer mais uma mecânicazinha E quando você via, tipo, o cara já tava perdendo uns 15, 20 minutos só fazendo a mecânica nova da liga E, tipo, sem loot, tá ligado Aí eu falava, mano, você tá perdendo tempo, cara, tem que acelerar isso daí É, isso é verdade Eu não diria que sem loot, mas... É... não me lembro agora qual liga que foi A Incursion, talvez Talvez tenha sido a Incursion Que eu tinha alguns amigos que eles estavam fazendo todas as Incursions possíveis durante o leveling, né Eles estavam, sim, tendo bastante loot, né Tinha um... O pessoal tava linkando item unique na guild direto Linkando Chaos Orb Enquanto eu tava lá pobre Só que a questão é que eu tava no alto 10 e eles estavam no alto 4, né Então aí começou a pagar... começou a se pagar pra mim depois, né Sim Então, às vezes em... Tem que... você tem que ver aí que não é uma... Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona Exatamente, porque assim, beleza O cara tá lá no leveling, daí ele conseguiu dropar lá uma Wanderlust, sei lá Um Axion da vida, né Itens bons de leveling que... Realmente, eles aceleram o seu leveling Pô, mas pra você pegar esses itens, cara Você gastou o quê? Meia hora ou uma hora pra pegar? Enquanto... É... uma outra pessoa que só ruxou Fez lá de forma efetiva Tá fazendo os mapas lá, cara E tá, tipo... Tendo cada vez mais loot E esses loots em que estão de, tipo Pouquíssimo tempo já pagam Essa desvantagem temporária que você teve Em relação a alguém que tá fazendo a mecânica da liga, entendeu Exatamente Os itens que você encontra, né Os itens normais e as currencies que você encontra Os itens mágicos São o suficiente pra você conseguir fazer um leveling, assim De qualidade Sem... sem ter muito problema E... chegar no ato 10 Matar o que tava E... e continuar pro... pro endgame, né Então... Às vezes você pega um... Você gastou aquele tempo ali pra pegar o unique Mas não... não se paga muito no final das contas Esse setup aí de... Que ele tá usando é realmente... Muito bom, né, cara Porque ele... O clear dele não é ruim Longe disso E quando ele chega no boss Ele só acaba com o boss Tipo, é realmente incrível Muito rápido É a explicação aí de por que que foi nerfado E nota... né Ele... Essa run aí, ela já é com os nerfs, né Então era mais forte ainda anteriormente, né Sim Então é bem... é bem quebrado mesmo Essa... esse início aí, né A Lightning Spire Trap ali É... muito forte pra... Na hora de matar os bosses, né Qual que é o combo que ele tá usando aí? Ele vai lá, joga as mines e aí É... no dareço aí... É o... Tem uma dicasinha, né Que nem sempre dá certo Mas você tenta se movimentar perto do boss Que nem ele fez agora Ele deu um flamedash Melee no boss E quando o boss levantar Ele vai tentar te dar um tapa Né... Não foi o que aconteceu O boss realmente correu dele, ó Ele levantou e tentou bater nele Porque ele tava melee ali agora Né... E aí no caso ele joga a Lightning Spire No... no pé do boss E assim que o boss começar a tomar dano de novo Ele vai ficar ali stunk nas próprias animações E... e só morrer, né E já trocar de fase Sim Às vezes pode ser contra-intuitivo, né Quando você for lutar com o boss Mas às vezes vale mais a pena Você se aproximar dele E só dar a volta, né Do que se você ficar de longe Tentando desviar do boss Exatamente Mais perto É mais fácil de você desviar das mecânicas Ou você... Naquele caso ali, né Ele não tava tentando desviar das mecânicas Mas ele tava tentando forçar o boss A ficar parado Engolindo a Lightning Spire Trap E... pra poder morrer mais rápido, né Sim Vocês podem perceber também que... É... no caso aí Ele... Nem se preocupa mais, né Em abrir Strongbox não identificada Porque... É... em um determinado momento Se não me engano Acho que foi no ato 2 ou 3 Ele já conseguiu, né Um Kicksilver de imunidade a freeze Então ele simplesmente... Tipo... Nem se preocupa Ele só chega Viu o Strongbox Oba! XP de graça, tá ligado Vai lá e... Já estoura tudo Exatamente É o presentinho, né A partir do momento que você consegue um... Ali no caso foi um pouco acidental, né Mas... Dependendo do momento Mais pra frente Você vai querer fazer um flask de freeze E a partir do momento que você tem esse flask de freeze Aí você consegue abrir as Strongbox não identificadas, né Sem ter problema nenhum Sim E aí ele não tá nem com 4 link ainda E dá pra você ver Não tá faltando dano Porque ele tá utilizando várias skills aí pra... Pra suprir, né É... Essa falta de link aí no momento, né Porque geralmente ali a partir do ato 3 já Você já consegue já... Tem uma chance bem legal de conseguir um 4 link Sim Ele... Na hora que ele foi matar a linha Piet O elemento overload dele acabou bem na hora que ele ia dar dano E mesmo assim ele deu one shot no boss Eu acredito... Eu acredito que proc... É... Nesse caso aí... Não deu muita sorte, né Mas o elemento overload proc é muito fácil assim Nessa utilização de Orb of Storms Devido a... A tick rate do... Orb of Storms ser bem rápida Sim Ele tá com dano insano demais, né É... O boss olhou pra ele e ele já estoura já Eu disse Ele fez as armas aí de game dele ali na... No... No... Foi no ato 3, né No finalzinho do... Foi No meio do ato 3 ali Ele fez as armas aí de game Vocês podem ver que logo antes de matar o boss Ele sempre dá um flame dash, né Então... É... Você aproveita ao máximo o tempo do arcane surge ativo, né Então na hora que o boss... Um pouco antes do boss aparecer ele vai dar o flame dash, ó Na hora que ele dá o flame dash ele ativa já o arcane surge E o boss morre em... 1.1 segundo 1.2 segundos E é tipo... É um quarto do tempo do arcane surge ativo Então ele ganha um buff absurdo de more spell damage O que aumenta muito o dano dele Novamente vai parar pra trocar os itens aí Deu aquela oportunidade, né Por enquanto ainda tá no 3 links E conforme você vai upando, você tem que ir lembrando o que você tá utilizando Então você tem que saber que você tem algumas transmutations, caso você tenha pego algumas transmutations Você tem que saber que você tem alterations, caso você pegou algumas alterations Dropou o item ali, por exemplo Ah, ele dropou um item amarelo que é bom As vezes você nem troca na hora, você espera um pouquinho pra você ter um momento melhor Onde você realmente vai precisar fazer aquela troca, né Porque se você, por exemplo, dá pra você continuar indo com esse mesmo setup e não faz sentido você parar pra trocar um item, né Isso faz você perder um pouco de tempo Sim É um item aí que, como você falou, é endgame, né Então assim, ele já permite que você consiga fazer todo o conteúdo, né Do leveling inteiro, sem grandes dificuldades Vale a pena você pegar e ficar checando as armas, né Que você vai dropar pra ver se é melhor que a Wand Não vale a pena porque Pode até ser que a Wand esteja mais forte Mas você vai conseguir, nessa velocidade, fazer com uma Wand que é super fácil de ser craftada Então, imagina só Todo o tempo que você gasta pra pegar uma Wand do chão, identificar ela O seu cérebro processar a informação, se vale a pena ou não, né Então, realmente, assim, é uma coisa que dá pra você evitar, né, de pensar